Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer novidades do mundo do GTA Online para hoje, dia 21 de outubro, aí a parte Halloween, né, a atualização Halloween dele, esse Halloween chegando aqui no GTA. E galera, se liga só, essa camisa aqui, você pega ela de graça quando você entrar hoje, já vai estar pegando essa camisa aqui e também desbloqueando essas maquiagens que tem aqui, né, que você pode desbloquear nas lojinhas de maquiagem. E isso aqui também, cara, também tem uma estampa do novo carro que chegou aí do Comet S2, né, a nova estampa dele, já está desbloqueada também na data de hoje, tá? Deixa eu mostrar para vocês, vou estar colocando aí para vocês aí a estampa do carro, é essa que está aparecendo aí. E também, cara, vou falar para vocês aqui nesse vídeo dos novos carros que chegaram com as estampas muito iradas, mano. Então já vai deixando aquele lightzão. E eu estou nessa localização aqui, cara, porque na data de hoje o disco voador está aparecendo aqui, tá? Então vamos fazer tudo rapidão nesse vídeo aqui. Não vou falar do carro do cassino, não vou falar das outras novidades. Vamos falar só especificamente nesse vídeo disso aqui, mano. A camiseta, maquiagem, a estampa do Comet S2 que chegou nova e também desses novos carros que talvez você vai até passar batido porque ele está na Solto San Andreas, tá? E eles estão aqui embaixo, cara, eles não estão aqui no começo. A primeira novidade que eu vi aqui, mano, nas novidades exclusivas, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se vai aparecer aqui, eu acho que não vai aparecer aqui, é a moto, né? Aquela moto da caveira, chegou agora, ela custa R$ 1.995.000.000 e agora ela está aqui de grátis, né, mano? Olha aí, ó, de grátis, como parte aí do evento Halloween. Além dela, a gente tem também aqui os carros, né? Temos aquele carro da funerária, que é esse aqui, o álbum de Lusher, só que ele tem um diferencial, cara. Deixa eu mostrar para vocês, ele vem com essa estampa especial de Halloween, né? Que é essa estampa aqui do estiflador e também temos da sepultura do enforcado, que é outra estampa. Tem esse e esse aqui, o álbum de Frankenstein, tá vendo aqui, ó, parte da surpresa do Halloween. Aqui são quatro carros desses com quatro estampas diferentes, tá? Vamos pegar aqui o Teia de Aranha primeiro, Penthouse 3. Entendido, vamos ter que comprar mais um dele, agora uma porção da meia-noite, Penthouse 3. Ixi, agora já não deu mais, ó. E um lanche, lanche, tenho dois lanches. Ah, e aqueles lá, né? No Teodead, Blazer, Sentinel, vou colocar no lugar do Sentinel aqui, porque o Sentinel eu já tenho ele. Beleza, dois, vamos pegar mais um. Um infernal. Vamos pegar ele aqui, Sweet Penthouse 3. Agora qual que eu vou tirar aqui, mano? Cavalcade, velho, Cavalcade, velho, acho que eu já tenho várias delas também. E aí, tipo outra, na sepção, então vamos tirar ela também. Fundo infernal. E agora o Morte em Chamas. Garagem, esse que tira 3. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. O Kanner, não é, vou tirar. Mano, não é nessa. Tá aqui, o Sweet Penthouse tá. Vou tirar aqui o Fuzilete. Também aqui é outro carro que você encontra na sepção. Beleza. Então, esses são os carros que chegaram. A gente vai estar indo lá na garagem pra verificar eles e ver todos eles, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Na Sol de São André, por enquanto, são esses carros que chegaram aqui também, né? A Caracara, que tá com desconto. Também tem o Aniserion. Mas o fundamental, mano, aqui, o mais top da DLC é a moto, certo? E também os carros, né? Que são esse carro aqui, ó. O Albany Lusher. São dois dele. E quatro Albany Frankstein que chegaram. E a Leia, lembrando que esse vídeo é só pra mostrar mais esses carros. E esse evento aqui da camiseta, da maquiagem e do novo carro também. A nova estampa do outro carro que chegou. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, a gente vai usar esse aqui, ó. Muito da hora, né? Olha só, mano, que dá bacana essa estampa. Olhando assim de perto, hein? Cara, muito da hora. Evento de Halloween deste ano. Trouxe essas aqui. Olha, mano, que zumbi tão feião, hein, cara? E aqui no outro, a gente tem ele aqui também. Só que esse aqui também tá mais diferente. Ó, a estampa aqui já é mais avermelhada de sangue. Muito top, hein, cara? Gostei, hein? E aqui atrás, também o mesmo zumbi que tá lá. Tá aqui também, que saindo do caixão. Além dessas estampas aqui, cara, também chegou. Esses carros aqui, como eu mostrei lá na South Sandras. Eles estão lá na South Sandras. É evento especial, então provavelmente depois eles vão sair. Não sei se eles vão sair ou se vão permanecer lá. Essa aqui é a primeira estampa. É o Albany Frank Stage, tá? Olha que da hora, mano. Ele já vem tunado desse jeito aqui, ó. Com essa estampa, com essa cor. Muito bonita, né? E aqui a segunda. Olha essa, mano. Olha que caveira linda, velho. Nossa, e a cor então, hein? Olha só. Muito bonito esse carro. Aqui também temos o outro aqui, olha só. Mano, essa de chama também tá muito top, hein, cara. Aqui temos a última, que é essa outra aqui, ó. Chama azul, roxa, sei lá, que cor que é essa, mano. Eu sou daltônico. E aqui tem a moto, mano. A moto depois dá de dar aquela tunada nela, deixar ela pegando fogo e tudo mais. Mas, ó, ela já desse jeito que já é bonita, hein, cara. Será que se eu entrar nela aqui, ela vai acender o farol? Deixa eu ver se vai acender o farol. Não, não dá de acender. Se eu dá de acender lá fora, velho. Mas é muito bonito, hein, cara. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de um curto aí, só pra trazer essas novidades. Deixa aquele like, ó, pra fortalecer. Se inscreve no canal e ativa a notificação. Se você curte o vídeo de GTA Online, também te convido você a estar passando aí no canal do meu parceiro aí, o Garondi, tá? O link vai estar aí na descrição e no card ali em cima, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu fui. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.